Fala pessoal, tudo tranquilo? Marcelão do canal GuiaViverOnlineHoje.com Que bom ter você conosco aqui em mais esse vídeo. No vídeo de hoje Eu vou estar compartilhando com vocês como é que você pode estar exportando trechos específicos de uma edição em andamento. Então, trocando em minutos Digamos que você está fazendo uma edição e ao longo dessa edição você quer marcar um trecho daquele específico dessa edição e você já quer exportar aquele trecho para que lá na frente você possa compilar tudo e terminar a sua edição Tá tranquilo? Então é exatamente isso que eu vou compartilhar com vocês no passo a passo nesse vídeo. Roda a vinheta e vamos lá para a interface de trabalho do Shortcut para a gente ver como é que a gente faz isso no passo a passo. Até já! Bem pessoal, a gente se encontra aqui na interface de trabalho do Shortcut Tá tranquilo? Primeira coisa, eu vou colocar aqui o nome do nosso projeto Vou colocar aqui, exportar trechos trechos Ok? Clicou aqui iniciar Ah, já existe Ah, já existe. Ok, vamos lá. Vou botar aqui exportar trechos zero um Fica mais fácil. Iniciar O que a gente vai fazer O que a gente vai fazer? Vamos carregar aqui o arquivo O que a gente vai fazer 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 Aqui ó Ela aqui ó O que a gente vai fazer O que que eu vou fazer Eu vou voltar um pouquinho Para marcar o que? O trecho Ó, seta no teclado Para... para esquerda Para voltar frame a frame Olha lá. Eu vou marcar o ponto Ó, o joelho dela vai sumir Prontinho Esse é o ponto exato Onde ela entra em cena Então, nós aprendemos na aula anterior Na aula de ontem Que para você utilizar o marcador Basta você vir aqui Agora ó Marker M, tá vendo aqui, ó Clicou aqui no menu da timeline Ou da linha do tempo Clica aqui ou vai no teclado e digita M Tá vendo aqui que ficou amarelinho Então, agora eu vou soltar o preview Pra saber qual é o ponto de saída dela Que ela sai de cena Opa, isso, ó Ela saiu de cena Eu vou pegar aqui agora, ó Seta pra direita Pra esquerda, pra voltar Frame a frame Até eu ver o ponto aqui que ela tá saindo, ó Aqui, ó, a bolsa dela aqui, ó Olha ela aqui, ó Vou clicar a seta pra direita agora Pra ver o ponto exato que ela sai de cena Ó, mais um, prontinho Nossa agulha de reprodução tá aqui Vou parar o mouse em cima da agulha aqui, ó Ó lá, 8.19, tá vendo? 8.19, 8.20 Não tem problema, ela sai totalmente de cena 8.19 Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, ó Ó, no meu marcador Marker 1, tá vendo? Vou clicar com o botão direito nele Vou colocar aqui, editar Ó, marker 1 Vou renomear, ó Vou botar aqui, moça De azul A cor, vou deixar amarelo Iniciou em 5.29 E ela sai de cena em qual ponto? Foi 8.19 Vou colocar aqui 8.19 Pronto E vou dar ok aqui, ó Observe que vai criar uma Um trecho aqui Igual nós fizemos no vídeo de ontem Ó lá, prontinho Então esse trecho específico aqui É onde a moça, ela entra e sai de cena, ó Só amarelo, ó Entrou E saiu de cena Então, digamos Você tá fazendo a sua edição Você quer Você já fez a edição de determinados trechos Do seu projeto E você quer já exportar E já ir compilando isso numa pasta Pra depois você reunir tudo E fazer uma exportação única Tá legal? Você pode fazer isso Então como é que você vai fazer? Tá vendo esse trecho aqui que nós fizemos? Prontinho Vamos clicar aqui em exportar Eu poderia marcar outros trechos? Poderia Mas aí o vídeo vai ficar muito longo O importante é você entender o processo Tá? Como você pode exportar um trecho específico Então feito isso Eu vou clicar aqui em exportar Vou marcar aqui YouTube Tá? Observe que aqui em cima Tá vendo? O D aqui, ó Linha do tempo Tá vendo? Se eu deixar aqui linha do tempo Ele vai exportar tudo que se encontra aqui na linha do tempo Tá vendo? Eu vou clicar na setinha aqui, ó Observe que aqui, ó O marker aqui que nós criamos O marcador, ó O trecho Moça de azul Exatamente esse trecho aqui em amarelo Então eu vou selecionar ele aqui Pronto, ó lá Peraí, lindo tempo Moça de azul, ó lá Marker, moça de azul Ou seja Eu tô dizendo pro Shotcut que eu quero exportar apenas esse trecho selecionado Vou vir aqui, ó Em avançado Só por via das dúvidas Codificador Eu altero aqui pra Ó lá Taxa de bit constante Exportar arquivo Ó lá Vou colocar aqui, ó Moça Moça de azul Moça de azul Vou salvar esse Deixa eu ver Projeto Projeto caminhadas, ó lá Várias pessoas caminhando Salvar Cliquei em salvar Ele já abriu aqui, ó Ele vai tá renderizando aqui Pra poder exportar Salvar não Pra poder exportar, né Já vai tá terminando de exportar aqui Vai lá 98, 99 Prontinho Já tá finalizando Azeite Azeite Tá cereja do bolo Bora, finaliza Prontinho aqui Finalizou aqui já O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó Na minha pastinha Ó Área de trabalho Negócio Cadê? Renderizados Ó Cadê? 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 Cadê a parte? Ó Projetos caminhadas Aqui, ó Moça de azul Vou dar um duplo clique aqui Pra gente ver, né Se de fato Foi só o trecho Que nós exportamos, ó Ó lá Prontinho, ó Só o trecho da moça E acabou Ah, Marcelo E aí se eu quiser depois pegar esse trecho E colocar novamente na minha edição O que que você vai fazer? Digamos que você tenha feito várias exportações de vários trechos Pra você poder ter tempo de editar com calma E agora você quer compilar tudo dentro do Shotcut Você vem aqui, ó Abre o Shotcut normalmente Vai vir aqui em exportar arquivo Peraí Errei, gente Cancelar Vai vir aqui, ó Lista de reprodução Observe que esse daqui, ó Vou clicar um sinal de mais aqui Esse é o arquivo raiz, ó Eu vou vir aqui em abrir arquivo E vou exportar o que? Exportar não Vou importar pra dentro do Shotcut o que? Só aquele trechinho que nós exportamos, ó Cadê? Projeto caminhada Selecionei o arquivo, ó Da moça de azul Abrir E ele já vai colocar aqui, ó Vou clicar aqui, ó Pro sinal de mais Olha lá Moça de azul veio pra cá, tá vendo? Então tem o vídeo raiz E tem o primeiro trecho que nós já exportamos Tá tranquilo? Então era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com você, tá? Como é que você pode estar exportando Trechos específicos da sua edição em andamento Tá tranquilo? Então se você gostou do vídeo Senta o dedo aí Deixe que like bacana Pra fortalecer o vídeo E ajudar o crescimento do canal Dúvidas ou sugestões Ou contribuições Vá lá na área de comentário Coloque lá Faça como o nosso amigo do canal The Running Man Ele colocou lá E ele deu essa sugestão Ele compartilhou o conhecimento E uma das coisas que eu mais gosto, né? A gente nunca sabe tudo A gente tá sempre aprendendo um pouco E compartilhando um pouco Com o nosso conhecimento Com todo mundo É uma rua de duas mãos Quando a gente tá sensível a isso A gente cresce mais Beleza? Se você não é inscrito no canal Inscreva-se no canal Ative as notificações Pra você clicar no sininho Pra você não ficar de fora E tudo que tá rolando no canal Tá bom, gente? Forte abraço Fique com Deus A gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau